Ó, tem uma coisa, uma pergunta bem interessante, que eu não vou nem dar o nome da pessoa. Ele falou assim ó, cheguei em 2015 e não dei a devida atenção aos meus dentes. Como encarar o medo e a vergonha para iniciar o tratamento e existe solução mesmo depois de tanto tempo sem manutenção devida? Então vamos lá, ele tá com um dente que não tá bom, ele tem medo porque... Olha a cara do doutor, olha a cara do doutor Carlos, eu morreria de medo também, com essa cara feia dele. Então agora eu acho que o pior que o medo é a vergonha. Não, 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 porque isso daí ele tá pensando, a gente não julga, a gente não tem essa coisa. Gente, como é que você faz isso? Isso não existe lá, isso é uma questão de educação, uma ética que é... É que os profissionais estão normais, que vocês vêem todo dia, não é nada novidade. Não é novidade, não é novidade, entendeu? A gente é bem solidária, a gente é simpática com a pessoa. E fica feliz que a pessoa foi lá, né? Não, não, não. Imagina a gente vai falar, ai, não. Isso não, isso não acontece. Nós somos humanos, né? E nada do que é humano nos é estranho. Então... A pessoa precisou ficar desde 2015, teve um time de manéia. Se ela agora pode aparecer, seja bem vindo, né? Com certeza. E mesmo se tá bem judiado, quando que é que você fala, ó, não tem jeito? Ele fala. Quando que você fala, Carlos, o doutor Carlos, fala assim, ó, não tem jeito mais? Sempre, sempre é uma maneira de como melhorar as coisas. Sempre dá pra melhorar? Sim, sempre. Não, o que eu ia falar é que muitas vezes, desculpa, doutor Carlos, é que muitas vezes, existe, né? Fala há muito tempo sem ir e às vezes não tá tão ruim a situação como a pessoa pensa. A gente observa muito isso no consultório, né? Ah, às vezes eu tenho três anos que não vou. Principalmente agora, depois da pandemia, muita gente fala, a última vez que eu fui, foi antes da pandemia, deve estar horrível. E muitas vezes não está. Muitas vezes não está. E aí, é como você falou no início, isso passa a ser um mito, né? E a partir dali, a pessoa cria um vínculo com a gente e começa a ir com mais frequência, fazer a limpeza. Então, inicialmente, seria, por exemplo, necessário, que já faz muito tempo, um deep clean, uma limpeza mais... Até pra ver como que tá as coisas, como são as coisas. E depois, se ela começa a frequentar o consultório com frequência, esse deep clean já não é mais tão necessário. As meninas que são higienistas podem até falar melhor do que eu. Uma limpeza mais simples já é suficiente. Então, vamos fazer o... Sabe, deixa eu te interromper. Fala, deixa. Porque ele falou que em 2015 foi a última vez que ele foi o dentista. Então... Não, ele chegou em 2015. Nem falou que foi o dentista. Então, não foi o dentista. Tudo bem. Você tá falando em sete anos. A odontologia evoluiu muito em sete anos. Talvez o que em 2015 não fosse possível fazer, hoje se faz e faz com facilidade. Você entendeu? Então, assim, a pessoa tem que tirar esse medo. Tira esse bloqueio. A gente tá de braços abertos, a gente é super solícito e a gente vai explicar o que for melhor. Jamais a gente vai falar assim, ó, faz isso, não se empurra o que não é necessário pro paciente. É o que for melhor do paciente, entendeu? Pensando sempre na saúde dele. Isso é um princípio.